Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Necessity, deixa eu ver como é que tá a situação aqui, tá sobrando, tá, tem pipoca, eu coloquei um limite de 10 pipoca, dá pra aumentar ou não tem o milho? Eu não tenho milho, tá, pãozinho, eu limitei o pãozinho a quanto, aqui ó, os caras fazendo greve, pãozinho, como é que ficou isso aqui? Até 500, talvez uma estação só não tá dando conta, pode ser que seja isso, pode ser que seja isso, dá pra fazer mais um moinho? Faltar a barra de ferro, mas eu tenho né, não tava fazendo aqui, essas aqui não contam? Não contam né, estavam fora, aqui ó, vou fazer mais um, deixa eu ver se o problema é o moinho mesmo, não é o moinho, o moinho tá dando conta, tranquilo, é, eu tô com 54 fragmentos, vamos ver aqui se eu já consigo dar uma melhorada no meu equipe, eu atualmente, ó, mais 10% de chance de ataque crítico, regeneração de mana, velocidade de ataque, essa aqui, essa aqui é mais uma invocação, e 20% de velocidade de invocação né, o resto é, é que isso aqui é um set de mago né, o set de, de arqueiro é o próximo, que é o set do pântano, exatamente ele, a gente pode ir com o da invocação, e aí eu consigo mais uma, e mais uma, eu continuo a mesma coisa que eu tô agora né, e mais velocidade de movimento na bota, minha bota atual, não só me dá mais armadura, eu consigo montar o set inteiro, eu consigo, pô, é baratinho, pegar uma bota, o que mais, uma armadura, no caso aqui é o manto né, e, e faltou lã, ai droga, eu tenho que tosquear ali as ovelhas né, deixa eu ver se elas se reproduziram, vou colocar isso aqui aqui, que eles já vão equipando já, vamos livrar das tranqueiras, pronto, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu fazer, a tesoura, faz aqui na, na bigorna, tesourinha, aí dá pra tosquear sem matar, ainda não reproduziu não, botão direito ó, pimba, lãzinha na mão, e aí fica parecendo um cachorro, e esse coelho aqui, tá de brinquete ou coelho? será que agora não reproduz mais, quando tem outro tipo de, não porque durante a live reproduziu né, eu coloquei durante a live, dois tipos diferentes e reproduziu, deixa eu ver se vocês estão comendo aqui, estão comendo, tá, vamos providenciar as camas, para esses magos que chegaram aí, eu vou fazer o seguinte, vamos, peraí, deixa eu fazer, tem três camas aqui ó, para a gente não precisar ficar se preocupando com isso agora, vamos só botar mais uma cama, em cada alojamento aqui, e aí eles vão tomar um debuffzinho né, pronto, certo, porque, o que eu ia fazer? bom, de trigo deu bom né, deu bonsaço de trigo ó, trigo tá tranquilo, o que eu tô estranhando, é que a fabricação do pão, não tá girando, maçã e açúcar, putz, eu não coloquei a muda da, cadê? a muda da macieira, eu não coloquei né, eu trocar essa composteira de lugar, vou fazer mais composteira, é lento o processo, a gente colocaria a composteira lá em cima, na casa do, do fazendeiro, deixa eu ver aqui, se eu consigo fazer mais algumas, dá para fazer mais uma colmeia, mais um apiário, um, dois, três, quatro, ai gastei a lã, eu tenho mais um desses aqui em algum lugar, onde é que eu pus a abelha, abelha rainha, aqui ó, abelha rainha tá aqui, tem mais uma abelha rainha ainda, cadê as abelhinhas que eu trouxe, aqui ó, quatorze, é, sobrou três mel, aqui ó, quatro, é, agora que eu matei, o, o Void, eu posso, deixa eu dar uma olhada aqui, eu posso ir até o vilarejo, e contratar, e chamar para, para vir comigo aqui, o cara que cuida dos animais né, cuidador de animais, eu acho que tem um aqui embaixo, vamos lá no vilarejo de neve, vamos dar uma olhada, tá, vamos ver se eu acho o cabra aqui, fazendeiro, tá, tá, cadê, quem é esse cara aqui, guarda, ele é o mago, guarda também, 2k de vida, brabo, é, eu acho que não era aqui, aqui, cuidador de animais, boa, vem cá, cidadão de bem, tá, pô, aqui, é, quer se juntar o meu vilarejo, hum, era só couro, tem que ir lá buscar, aqui não vai ter, vai que tem vaca aqui, não tem né, no gelo, pô, vai ter vaca, mas, maluco, ah, pezinho de amora, nem sabia que tinha, vou colher aqui, vou plantar lá, tem mais, nem reparei, passei por isso aqui duas vezes, e não vi, tem mais aqui, tem mais, ó, pegar essas amora, tem mais alguma coisa que eu deixei passar, esses guarda-costas aí, é difícil morrer assim, tá, vamos lá buscar o couro, depois, mais pra frente no jogo, tá, vai ter uma mecânica de teleporte, tá, você coloca uma pedra, eu não lembro bem como é que é, mas, acho que você coloca uma pedra que, você pode voltar pra ela, alguma coisa assim, mas, mais pra frente tem isso, viajar pro sul, e vamos lá de novo, ó, a ovelha, quando você chega no mapa desse aqui assim, ó, você pode tosquear a ovelha, tosquear ela, e depois matar, tá, ela dropa ainda a lã de novo, coloca a tesoura, tosquear ela, e depois mata, mas, não foi isso, ó, mataram o urso aqui, dropou a garra aqui, só que agora tá derfada, né, a garra do urso, ela já foi um big deal, já, agora não é mais não, ficar cuidador de animais, aceitar, pronto, é, aqui não tem mais nada pra mim, volto pra casa, já chega já reclamando, né, ilha da mãe, vamos arrumar aqui, atribuir trabalho, peraí, não, é, prioridade, cuidador, aqui, ó, pecuária, Alexis, vamos dar a cama, aqui debaixo, aqui, ó, aldeões, Marco, e Alexis, o que o Marco tá reclamando? muito infeliz, tá bom, sua cama é essa aqui agora, você vai cuidar dos bichinhos aqui, e aí, o negócio é o seguinte agora, né, se eu não expandir o meu vilarejo, não tem muita gente aqui, o tamanho já é grande, então já mudou, já, as, as expectativas dele já mudaram, quer ver, vamos ver aqui, ó, como você tá se sentindo, é, eu não tenho uma cama, tá menos 40, é falta de cama mesmo, esse povo, tudo aí, nossa, eu trouxe três, né, então, mais um, faltou duas camas ainda pra colocar, deixa eu ver se tem aqui, cama de masmorra, não tinha mais uma, aqui, cama de palmeira, tem que expandir, mano, se você expandir rápido no jogo, você vai ter que sofrer um pouquinho, viu, sai daí, Zé, aí, cama de masmorra, uma cama aqui pra você, olha o cuidador, 78%, 50%, não tá domada? 99%, 95%, essa aqui, eu não sei se ela tá domada já, ou se, peraí, deixa eu pegar aqui um pouco de, é, que eu saiba, não precisa fazer nada, que eu saiba, é só deixar aqui, que eles vão, vão domando no automático, né, mas, vai saber, né, se mudou alguma coisa, mas não, eles tão comendo, 79%, tá subindo, essa aqui já tá domada, eu acho, ó, essa também já domou, 90%, 100%, e essa aqui tá 96%, tá, só não tinha domado mesmo, por isso que elas não começaram a se reproduzir, demora um pouquinho, e aí, quando nasce, já nasce domado, eu coloquei as camas, vamos ver, aí é fazer mais uma composteira, né, fazer mais, uma, tirar as tranqueiras daqui, eles tão usando os fragmentos do vazio, agora eu entendi, por quê, tem uma receita aqui, ó, não, aqui ó, posição de velocidade de ataque, vai fragmento do vazio, por isso que tá gastando tudo, meu fragmento do vazio, mas tudo bem, não tem problema não, peraí, tem sim, que eu ainda tenho que fazer, o meu capacete, não deu tempo, não, deu tempo sim, só não tenho lan, peraí, deixa só 10, expulsão de velocidade de ataque, depois eu aumento de novo, é, peixe do pântano, tá, é só de velocidade de ataque, que foi o fragmento, que vai me atrapalhar, tá virando, tá, o negócio aqui tá verdadeiro, isso aqui, eles só não vieram pegar, porque eu acho que eu tenho que colocar como, área de estoque, não, estação de trabalho, também não, eles não coletam? Hum, eles não coletam o mel, ou ainda não tá pronto, peraí, pode ser que eles estejam coletando, e já tá aqui, tem 5 mel, na dúvida, fazer mais um, botar aqui, mais um apiário, 1, 2, 3, 4, uma abelha rainha, e abelhas, colocar as 14 aqui, pronto, isso deve ser o suficiente, se trigo era o problema, não é mais, deixa eu ver se domou tudo aqui agora, domada, 83, domada, e domada, certo, já é capaz, já já, parece umas ovelhinhas aí, hum, o que que faltou? Preciso ir no pântano, né? Eu perdi uma invocação, trocando ali os equipes, precisar de mais lã, caramba, já tem 2k de trigo já, deixa eu ver aqui, vamos fazer mais uma panela, hum, faltou ferro de novo, bom, vamos lá no pântano, né? Faltou alguma coisa, vou fazer aqui, eles estão meio que reclamando já, né? Começando a ficar meio infeliz, deixa eu ver o que os guardas estão reclamando, ah, do quarto, eles continuam com o mesmo, ah, beleza, preciso fazer bastante quarto, Usar esse lado de cá, para fazer uns alojamentos, vai anoitecer, vamos dormir, faltou ferro, né? Tá, vamos dormir, vamos no pântano, vamos explorar uma dungeon nova, vambora, invasores, eita, já que eles estão vindo, já que eles estão vindo, aproveitar para fazer uns, uns tiros que perseguem, preciso dar bala simples, para fazer, 100 balas simples, dá para fazer 100, tá bom, ó, vieram daqui de baixo, vamos lá, eu posso só ir com os meus guardas, tá, acho que nem precisa chamar o Heist, deixa a galera dormir, acho que meus guardas aqui, dão conta, muito fortes aqui, mas eles não erram o tiro, nem ferram, é uma apelação da bexiga, cadê, isso porque a arma deles nem é boa, né, é meio tranquinha, sem vergonha, vou iluminar aqui, cadê eles, olha ali, só vem galera, mas vocês não vão atacar não, tá bom, só me trancada, e rapaz, acho que era pra eu ter chamado todo mundo, hein, ai, os caras são fortes, bicho, vai morrer meu guarda, vai morrer meu guarda, vambora, vambora, morreu alguém? Não, não morreu, porque você não tinha aparecido ali embaixo, você é doido, cachoeira, vamos chamar aqui o grupo, pera aí, comando, selecionar, me sigam todos, vambora gente, precisa da ajuda de todo mundo aqui, que o pau torou, eles vieram mais forte, eita, pomba, sai da frente, satanás, sobrou ninguém, tá vindo mais? Eita, tá vindo um monte, caramba, os ataques estão ficando fortes, ninguém vai morrer aqui não, no meu turno ninguém morre, caramba, não para de vir gente, o saqueador é forte, vou usar a poçãozinha aqui, mas, é, vamos ter que começar a pensar em umas armadilhas, hein, vamos ter que começar a pensar em umas armadilhas, e agora, se eu limpar todos os pedidos, putz, meus guardas vão embora também, isso que é o ruim, não dá para, o grupo não fica montado, o grupo não fica montado, opa, estavam sem poção de vida, que pena, que é isso aqui que droparam, chapéu do vazio, ué, obrigado, estava precisando, mais, fechei a build, do vazio aqui, e é para invocação, uma, duas, três, quatro, olha lá, ué, está faltando uma, não está faltando uma, ah não, essa é a outra, é a coroa, dropou um monte de item do vazio, é galera, eu acho que esse mod, de destacar os itens, não está funcionando legal não, eu acho que vou ter que remover, peitoral demoníaco, peitoral demoníaco, ah tá, essa armadura é avançada, não é peitoral demoníaco, colocar os itens aqui, para eles se divertirem, esse ataque foi forte, poderia ter morrido, nessa brincadeira, vou pegar meu grupo, aqui de volta, é, vamos embora, porque já nem está fazendo, mais sentido, manter a build, de invocador, já nem está fazendo, mais sentido, deixa eu só ver, aqui no mapa, aqui, o que eu tenho de comida, amora, velocidade de ataque, está bom, também está ótimo, por enquanto é o suficiente, deixa eu ver, o que tem de comida diferenciada, é preciso pegar ferro, para fazer mais panelas, não está vingando o pãozinho, não sei se não está dando tempo, não sei, e aqui está liberado farinha, tem desconhecido, desconhecido, espera aí, farinha, e açúcar, será que eles não estão pegando, de dentro do, do moinho, a farinha, mas era para eles pegar, e colocar, tem alguma coisa errada, vamos ver, eu coloquei aqui, agora disponibilizei, vamos ver se quando volta, mas eles estavam fazendo pão, tinha pão, no episódio passado, retrasado, tinha pão, deixa eu ver aqui, onde é que tem uma dungeon, de pântano, acho que é aqui, é pântano aqui, na diagonalzinha, o mais perto que tem, é ele, tem que levar uma escadinha, a escada faz na mão direto, mas, tem que ter, tem que ter o tronco na mão, bora, amanheceu, espera aí, que estou cheio de tranqueira, pronto, eles que lutem, no próximo episódio, tem que dar mais uma regulada, na vila, a vila está, e começar a pensar, em um sistema de defesa, porque, o bagulho deu ruim, aqui o box, vai nascer aí, em algum lugar, de alguma maneira, a gente vai ter que se preparar, para o ataque, tem que ver só, como é que eles invadem, se eles quebram muros, eu não sei, como é que funciona, essa mecânica atualmente, no jogo, mas vamos embora, vamos para o pântano, viajar sul, aqui, pântano, tem poção de vida, tem comida, um negocinho lá, eu devia ter colocado, um capacete nela, bom, qualquer lugar, que eu colocar a escada, aqui já funciona, deixa eu dar só uma verificada, na parte superior, essa planta aqui, pega, taboa, bom, não tem tecido, no jogo, não sei para que, serve a taboa, mas já já, a gente vai descobrir, eu posso descobrir agora, para falar a verdade, só clicar aqui, e colocar a taboa, não, não serve para construir nada, pode comer, também não come, pode ser colocado, já já a gente descobre, é que tem outro livro de receitas, fora esse aqui, tem mais um, aparentemente, na parte superior, aqui do mapa, não tem nada, tem a árvore do pântano, dá uma madeira de salgueiro, que não é nosso objetivo aqui, que nosso objetivo aqui é, descer, bora, pântano em ação, esses caras aqui, espero que estejam fortes, o suficiente com o pântano, que se não vai azedar, o pé do frango, aqui já é ferro, vamos de bomba, vou só na bomba, e na iluminação, aqui a gente já pega, o minério de era, é era né, acho que é era aqui, que pega, sair iluminando aqui, na mãe, na maciota, tem uns bichos chatos, aqui no pântano, se eu não me engano, tem que ficar esperto, e esqueci minha, minha tocha, droga, tem aqui, regeneração de mana, semente de batata, eu não tinha, batata eu não tinha ainda, agora eu tenho, calma aí, que eu já, pego as coisas, eu estou primeiro, dando uma verificada, em todos os espinhos, esses espinhos, dá para fazer, dá para fazer farm, se eu não me engano, larva para pescar, então, estou pegando bastante, e tem novo aqui, vou colocar essa bomba aqui, vou colocar a bomba ali, a bomba ali, pegar os espinhos, certo, sai mano, sai daí, fraco, tudo fraco, meter bala, minha vez de meter bala, para que serve o espinho mesmo? poção, tá, ok, chegou um aldeão, lá para se juntar, mas para mim não interessa, calma, não achei nada ainda do minério, pegar os itens, né, porque, nunca se sabe, aqui, achei, é esse cabra aqui, boom, ai, é, minério de era, ou hera, boa, a plantinha maldita, isso aqui é para invocar o boss, é esse aqui mesmo, poderoso rastejando deve ser usado em cavernas do pântano, isso aqui é para invocar o boss, fósseis espinhoso, vamos embora, meu objetivo aqui é minério de era, meu objetivo aqui é minério de era, o resto, meio que tanto faz, como aqui é tudo novidade, pode ser que tenha já a barra de era pronta já aqui, não, cobre, poção da resistência, vara de pesca de vegetação, a vara mais forte, entenda como quiser, e vamos embora, deixa eu pegar isso aqui, pronto, as armadilhazinhas a gente não pode fabricar, viu, então se você pegar essas armadilhas, depois dá para usar ela lá na base, para fabricar armadilhas só com mod, no jogo base não tem como, nossa senhora, eles estão fortes demais, mano, eu lembro quando chegava aqui, a primeira vez dava mó trabalho, o mapa está pequeno, não é impressão minha não, o mapa é grande, bomba deles, deu minério, pensando trollado, vai mano aí, vai da frente vagabundo, olha o cara correndo aqui, vai correr não, me dá aqui, me dá esse minério aqui, me dá esse minério aqui, aí boa, aqui mais minério, opa, agora deu bom, agora a chão veio, aqui e aqui, agora eu estourei, não esquece que ele tem que derreter, então essa quantidade que está vindo aí, não é a quantidade que eu tenho disponível para utilizar, tem que passar ele lá na, na forja, tem mais aqui, tem ferro, não é preciso de ferro, um pouquinho aqui, obrigado, está segurado nas bombas aí, porque, os minerais do lugar também, como é que é o nome desse bicho, como é que é o nome desse bicho, topeira da caverna, é um pokémon isso aí, diglite, não, como é que é, é diglite, ah, mardito, estou te vendo, volta aqui com o meu, ah, fugiu, tem aranha aqui, rapaz, glândula da aranha da caverna, cadê o bicho, aqui, não vai fugir não, matei, boa, tem que matar eles, tá, eles tem minério com eles, eu não lembro do jogo ser tão escuro assim, eu lembro que ele era escuro, mas as tochas, se não me falha a memória, elas, elas iluminavam mais, né, a área de iluminação tá muito pequena, e eu ainda deixei a minha lanterninha pra trás, é, o que nós temos aqui, armadilha, o que eu posso jogar fora aqui, cogumelo por enquanto, tá muito bem, estrela ninja, estrela ninja já foi muito forte, tá com dano de 26, eu acho que eles nerfaram a estrela ninja, porque eu lembro que ela era bem forte, não temos aqui nada, nossa, o mapa é gigante, eu achei que já era o final já, mais espinho, o que é isso aqui, nerf de cobre, nossa, eles não tão nem aí, eles saem andando pelo espinho, opa, mais era aqui, e a bomba, não tem que pensar não, mais, ah, um veio bom aqui, ó, muito bom, temos aqui, mais um fosso espinhoso, eu gostei, tomo do pântano, velocidade de ataque 1.8, chance de crítico 15, não tem onde colocar, eu ainda não achei, é, entregar em guia do pântano, pego em caverna do, eu tenho que pescar, eu acho que eu consigo pescar ela aqui, já vamos fazer essa missão, opa, o bicho fugindo ali, eu já vi, vem cá, daqui você não tem escapatória, meu amigo, aqui é GG, mais, cadê, 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 aqui, cadê minha vara, eita, duas, pega logo de uma vez, ó, limba, podia ter esperado mais um pouco, né, era uma enguia, puxou um ali, puxou os dois de uma vez, aqui ó, enguia do pântano, é, o que eu posso jogar fora aqui, putz, semente, e batata, peraí, a batata eu posso pôr aqui dentro, por que não tá indo direto pra dentro da lancheira, as comidas, peixe-pedra, tem 17 isca ainda, tem uma vara mais pra frente, que lança acho que quatro, tá, aí ó, peixe-pedra, aí dá pra pescar vários de uma vez, por isso que eu não foco muito em pescar no começo, porque depois ainda vai ter várias melhores, e ficou um peixe pra fora aqui, a carpa, a carpa é peixe normal, vambora, já peguei o item do, da quest, o certo era eu voltar, voltar, entregar a quest, pegar a quest e matar o boss, e melhorar meus equipamentos, não, vamos explorar mais um pouco, uma explorada melhor, mais, cinco minutinhos de exploração, isso eu acho mais minério de Hera, Hera, ou Hera, acho que é a mesma coisa, acho que é a mesma coisa, mais nada aqui, tem, ali ó, achei, aí valeu a pena ter ficado, ai, taquei a bomba sem querer, droga, e taquei duas ainda por cima, é isso Marcelo, continua atacando a bomba aí, ta sobrando, é bom que pega bastante dinheiro, né, hum, na verdade, esqueci de fazer os encantos, mostrar como é que funciona o sistema de encantamento, com os maguinhos da vila, deve ter que ficar pro próximo episódio agora, esse aqui a gente só vai, finalizar a exploration aqui, e no próximo a gente volta pra matar o bicho, tem mais coisa aqui, um slime, olha lá, demônio, ai, me pegaram aqui na curva, vocês são mil ou vocês me abandonaram, vocês não vão me seguir não, ué, eles não passam aqui, essa pedra, era essa pedra, que doideira, eu tenho que plantar também esses espinhos, né, se eu não me engano, dá pra plantar, só que não planta em qualquer lugar, acho que esses espinhos só nascem aqui, viu, ai, boa, o próximo boss, eu não sei se é uma boa ideia trazer os guardas não, viu, o próximo boss, ele é, ele causa um dano brabo, e ele pega uma área bonita, ele fica assim, os guardas, eles não fogem do dano, eles ficam parado, isso é poção de velocidade, oxe, o que que tá fazendo aqui no chão, tá maluco, porra, o que mais, o que mais, o que mais, tá, tem mais uma salinha ali, opa, sala do tesouro, aí eu gostei, me dê, me dê, me dê, mais nada, pô, pouca coisa, ainda tá dropando aça de morcego aqui ainda, que lixo, pegar aqui pra pegar ferro, nossa, o quanto de ferro, minério de ferro aqui, um veio gigante, ah, malandro, peguei você na curva, quanto eu tô de minério de hera? 207, quanto tempo de episódio tá, dá pra ficar mais um pouquinho ainda, ah, mais aqui, tá vendo, valeu a pena, ok, e aparentemente não tem mais nada, cavar nona da bexiga, tem que pegar bastante minério de ferro mesmo, que eu tenho que fazer munição teleguiada, vem pra cá, e eu preciso fazer a munição de ferro, ai, entrei no meio dos herpins, mano, eles não tô nem aí, tá, eles meio que ignoram tudo, nossa, olha o tamanho desse veio, ai, que delícia, cara, olha isso, quanto vai dar aqui, 213, foi para 242, ai, caramba, tá aqui a bomba, valeu muito a pena ter ficado, mais um veio aqui de ferro, ô, minha filha, você não tá vendo a aranha a gente seguindo aí não? Tá maluca? Os NPCs são meio doidos, viu? Já falei, se deixar eles passam pelo meio da lava ali, tô nem aí, vamos lá, mais um pouquinho, mais um pouquinho de exploração, só pra, fora da, na dungeon inicial lá, eu não achei nenhuma dungeon secreta aqui, opa, pauzinho sempre é bom, isso, Zé, tem aqui, mais um fóssil, é isso, lote de acessório, aumenta o ganho de resiliência, 50% mais 10 de vida, obrigado, quero, isso aqui é poção de batalha, que vai no lugar dessa asa aqui, mais, peraí que tem caminho aqui ainda, mano, o mapa é tão grande que, eu achei que tava, o zoom não tava no máximo, vou entrar por aqui, ai, 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 você é doido, ok, mais um baú, ai, ó, a barra de hera já pronta, isso aqui é comida, vem pra cá, isso aqui é semente, já tenho, isso aqui, eu troco por, madeira, dá pra continuar descendo, e é isso que eu vou fazer, ai, fiquei preso, tinha uma pedra, tá, é só, se encostar na parede, usar uma tocha lá na frente, e se tiver algum lugar, ele taca a tocha lá, se não tiver, é porque você tem que continuar, expandindo, ai, tá vendo, aqui já, liberou já, ah, mardito, vem cá, cadê você, cadê você, cadê ele, matei ele, ué, estranho, ah, mais minério, show galera, acho que tá, de bom tamanho, isso deve ser o suficiente, pra fazer um set inteiro, e vai sobrar, provavelmente, nice, vambora, ótimo, vou entregar a missão, pro véio, cadê o véio, tá aqui, e aí, véio, completar, aí, ó, matar o guardião do pântano, isso aqui, ó, libera a pedra da casa, e a pedra do caminho, ó, esses dois, que faz com que a gente tenha um teleporte direto, pra um ponto específico, então, eu posso, me teleportar direto, pra uma, da entrada, de uma, não pode ser dentro, se eu não me engano, tem que ser na entrada, mas aí, eu tenho que matar o guardião do pântano, a gente se vê no próximo episódio, no próximo episódio, provavelmente, eu não mato ele, no próximo episódio, vou dar uma ajeitada na, na, em tudo, e melhorar os equipamentos dos, dos caras, peraí, que tem uma missão aqui, ah, eu não aceitei a missão, tá, beleza, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, ou, 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 ou,